Bi vem cá no quarto Vem cá no quarto Bi Bi vem no quarto Eu vou colocar no desenho pra você Eu vou tirar do desenho se você não vem Vem Bi senão eu vou tirar do desenho Vem no quarto Vem Bi Eu vou te dar o telefone Bi vem cá na cozinha Bi Bi vem cá Bi Vem cá na cozinha Vem na cozinha Bi Bi vem na cozinha Bi vem na cozinha Bi vem na cozinha Bi vem aqui na cozinha agora Eu vou te dar o celular Bi Bi olha pra mim Ei Ei Bi Bi olha você Bi Eu botei a comida Mas era o feijão Sorri Ele abriu a boca Faz carinha de triste Não Mas ele não quis O branquinho Não Não faz Faz Feliz Feliz Ah Sorri Sorri Bi Ai que lindo Da beijinho na prima Abraço 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 com um beijo Comer uma badona inteira Comer uma badona inteira Olha o sapinho Do Matheus Olha gente Vou mostrar pro pessoal Ó O sapinho Aí faz Não é assim Pera aí Segura pra mim Bi O celular Segura Deixa assim Não Bi Deixa o celular parado assim Bi Celular parado Bi Bi